O piloto automático Bom dia, boa noite, senhores. Comandantes, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Simulanderson. Anderson Lucas aqui hoje pra falar desse carinha que tá aí na tela. É, exatamente. Já deixa o teu like. Se não tá inscrito no canal, se inscreve. Tá, pessoal? Olha, particularmente já fui quase liberado pela Microsoft para fazer vídeos, mas tô esperando o URID e o Guidelines da NDA baixar. Ah, porque você não pode fazer, então? É um processo meio complicado. Tem gente com mil inscritos fazendo vídeo, sem nenhum tipo de URID na tela, mas eu não posso ainda, não foi autorizado. Tá, já entrei em contato. Na verdade, eles entraram em contato, preenchi um formulário, foi pra lá. Falaram que agora é só aguardar que vai sair. Espero que não seja no dia 18, né, pô? Mas, enfim. Olha, galera, esse vídeo aí justamente é pra falar sobre as novidades, as parcerias tecnológicas da Microsoft, né? Justamente pra implementação do simulador de voo. Tá, cara? Eu fiquei, assim, de cara do que é, né? Na verdade, a gente vai sendo informado aos poucos, né? Não sabe que tem uma coisa tão complexa por detrás das coisas. Uma complexidade científica, né? Eu falando sempre do X-Plane como um aplicativo muito científico. De repente, para o avião, sim, mas com relação ao ecossistema, não. Tá? Então, a gente vai começar a falar sobre a Meteor Blue. A Meteor Blue é responsável por toda a parte climática do Flight Simulator, a atualização. É interessante, ela tá nesse projeto desde 2018. É uma empresa suíça. Olha aí que interessante, né, pessoal? E também que já colabora há muito tempo com a aviação. Eu tô olhando aqui minha colinha, tá, pessoal? Aqui é tudo baixa rena, tudo muito simples, tá? Todo mundo sabe ficar preocupado. Ah, pô, o cara não tem, não. É porque aqui a gente é simples, enfim. E faz com o que pode, né? Porque eu tenho que fazer suporte. Tem uma porrada de coisa pra fazer, então o bicho pega. Tem que fazer rápido. Tá? Olha só, cara. São 60 camadas de nuvens do solo até a estratosfera. A última camada do nosso planeta. Caramba, cara. Tu imagina 60 camadas. Pô, se a gente no X-Plane já carrega 4 e fica difícil. Tu imagina 60. Não, e realmente, com nuvem ou sem nuvem, praticamente o mesmo desempenho. Né? Eles conseguiram realmente... A Microsoft conseguiu realmente aí... Com o pessoal da Metal Blue desenvolver um sistema gráfico incrível, né? Vamos dizer a verdade, né? Cara, as nuvens são analisadas por 18 km² do nosso planeta em tempo real, cara. É um negócio muito surreal, se tu for pensar nisso. Cara, quantos km² tem o nosso planeta? E a cada 18 km² ter uma análise tão perfeita, né? De um sistema meteorológico. É uma coisa surreal. Isso é a tecnologia deles, tá, pessoal? Então, eu achei muito importante falar isso porque a gente não sabe. São 250 milhões de dados analisados por hora e injetados no simulador. Olha só, cara. Tu imagina a quantidade de coisas que tem que ser processada para ele poder te dar um determinado clima, né? Para justamente você poder estar ali simulando com aquela coisa bem próxima do real. Realmente, assim, aqui a gente nota. Eu sempre carrego aqui na cidade, né? Para fazer um voozinho e tudo mais. E está batendo, está batendo e é perfeito. Às vezes você vê nuvens espalhadas, você tem nuvens espalhadas também. Às vezes você vê, assim, cirros lá em cima. Você tem cirros lá em cima, né? A lua. A lua foi incrível. Eu estava aqui fazendo suporte, né? Eu estava fazendo ali a tela aqui do Flight Simulator aberto. E, assim, eu consegui localizar a minha casa no Flight Simulator, né? Eu não vou pôr as imagens. Depois eu vou fazer um vídeo sobre isso, que é interessantíssimo. O exato local, né? Eu tirei uma foto, botei até no meu grupo, que eu tenho no WhatsApp. Justamente do local do simulador para o local da foto. E você tinha aquela mesma rua, a mesma visão, as mesmas árvores no lugar. Um pouco mais exageradas, as árvores. Eu vou explicar sobre isso aqui também. E fica de cara. Aí, beleza. Aí, deixei ali, fui fazer suporte. Aí, pela hora, sai a lua. Eu falei, olha lá, a lua cheia. Aí eu olhei assim na janela. A lua cheia na mesma posição, cara. Tipo... É para tu ficar bolado, cara. Não tem, não tem, cara. Olha, o modelo quântico tridimensional para geração de gelo, de acordo com o atrito da aeronave... Na, 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 na... É até um negócio meio bizarro, parece até um... Pô, cara, foi um vídeo, né? Caralho, tipo, você vai voando e vai formando gelo. Se realmente existe gelo. Estava fazendo um voo aqui. Eu saí cinco e cinquenta da manhã. Já tinha sol no aeródromo, né? Claro, não estava voando com o tempo real. Cinco e cinquenta, já tinha sol. Beleza, show de bola. Estou ali fazendo o meu voozinho. Aí, a gente... Eu queria fazer um voo até o Rio de Janeiro, para Nova Iguaçu. E eu falei, tem que atravessar a Mantiqueira. Mantiqueira são... São... É o... Foi aí há alguns anos considerado... Eu acho que é até o passado o lugar mais frio do Brasil. Pela altitude, né? Temperaturas constantes, média de dois graus centígrados. Era alguma coisa do tipo. Beleza. Aí estava com a voa aqui, né? Aí, chegando ali, já tinha umas formaçõezinhas. Aí, claro, né? A gente quer passar por dentro das nuvens, né? Para ver o efeito. É que é bom, né? Na vida real, a gente desvia, né? Mas ali a gente quer... Vamos passar dentro da nuvem. Aí, do nada, mano, começou o vidro embaçar e sair gelo pelo lado de fora. Tipo, tu olha aquilo ali e falei, caramba, olha só, cara. Aí a aeronave fica muito pesada, perdeu o desempenho. Falei, gente, olha isso, cara. Aí passei ali, cruzei, desci para 7 mil, aí o sol já saindo. Aí tu vê assim derretendo. Do vidro do avião. É uma droga não poder mostrar, cara. É uma droga não poder mostrar. Mas, enfim. Aí vê o bordo de ataque congelado da aeronave. Algumas manchas de gelo em cima, ali da onde está a fuselagem na parte do motor. E o vidro, né? A parte do meio estava muito embaçado. O sol batendo, você não tinha nem visão externa, né? Porque estava como se fosse congelado, né? O sol ali batia de fazer aquela difusão. E a gente fica... Poker face, sabe? Então é um negócio assim surreal. Bem, então essa é a Metal Blue. Metal Blue é a parceira da Microsoft para a injeção do tempo, tá? Metar está batendo certinho. É muito raro ver alguma coisa errada. A gente está aqui tentando criar algumas ferramentas para melhorar a experiência do usuário. com relação ao altímetro, metar, tá? Isso já está sendo desenvolvido aqui. Mas vamos falar agora sobre a Black Shark. A Black Shark é outra empresa que está desde 2017 com a Microsoft. Austríaca, tá? Uma pequena cidade lá da Áustria. Composta por engenheiros geospaciais, cientistas e cenaristas 3D. Qual é o objetivo dessa empresa? Analisar, né? Justamente uma foto 2D, né? De planeta, né? Uma foto... Um ortofoto, vamos dizer assim. Uma foto real, né? E passar aquilo de 2D para 3D. Com... Usando fotogrametria. Cara, é um negócio muito doido. É, a Bing, né? Escolheu, justamente, a Áustria para começar suas experiências com Big Maps, né? Que é o sistema de mapas da Microsoft, tá? Lá também tem uma faculdade especial de desenvolvimento de computação. Ou seja, então tem gente sendo treinada especificamente para isso, nessa faculdade. Eles usam inteligência artificial para extrair precisão de dados 2D, uma foto satélite, e reconstruir em 3D. Eu vou botar uns takezinhos aí, vocês vão ver, né? Do que eu estou falando, tanto do Meteor Blue quanto com o Black Shark. Tá? E, justamente, no mundo, 99,8% do planeta não estava nesse esquema. E hoje já está, né? A fotogrametria envolve edifícios, vegetações, ruas, campos e construções, né? Os servidores da Microsoft, Azure, né? Foram utilizados como um scanner, né? E a inteligência artificial aprendia esse local e conseguia reproduzir ele fielmente em modelos 3D. É um negócio muito doido. Pensa nisso, cara. Eu não sei nem como é que eu começo a fazer. Tipo, né? E, realmente, você olha aqui, você não vai ver a tua casa como ela está. A minha está muito parecida. Na verdade, é um edifício de dois andares, é uma casa, né? Um sobrado de dois andares. Na mesma posição da rua. Incrível. E o terreno baldinho, inclusive, está ali. Né? Na esquina de casa. Enfim. Olha, são 1,5 bilhão de edifícios diferentes. Tá? Olha só aí. Centenas de milhares de vegetações diferentes. Ah, mas está tudo cheio de mato. Porra, cara. Está de sacanagem. E o forno se mata. Porque é aquilo. Já saiu no forno. É fácil de tirar, entendeu? Então, quer dizer, o cara, quando for fazer o cenário, ele vai meio que brincar de The Sims, para falar aí de uma maneira bem grotesca. Sabe, jogou The Sims? Então, ele vai brincar de construir casinha. Tá? Por quê? Você constrói do próprio simulador, ao vivo. Manda compilar as texturas em portos 3D. Claro, se você não tiver, ajusta ou mexe ali na hora. E, tipo, tu fica assim, olhando. Que ferramenta hoje existe para fazer isso? Não existe nenhuma parecida. É o famoso, what you see is what you get. Quer dizer, a gente vai ter aeroportos extremamente fiéis. A Gaia já mostrou alguns, né? Que realmente são de... Ficar de boca aberta. Né? E leves. E leves. Ah, o Leonardo da Flight também. Está criando lá. Está falando, não tem um SDK completo ainda, mas está incrível. Está incrível. Tem alguns bugs, mas está incrível. É um negócio de outro mundo, tá, pessoal? Tudo aí é de outro mundo. Tá? Ela continuará... Isso é o mais interessante. Continuará a ser melhorado discretamente, né? Conforme o tempo for evoluindo. Por quê? Em 72 horas, eles conseguem verificar mudanças em recursos globais e reconstruir no planeta. No planeta virtual. Ou seja... Cara, é um negócio surreal. Então, você está voando aqui e amanhã, de repente, não está aqui assim. Por quê? O próprio software da nuvem vai fazer essa integração e atualizar sozinho o simulador. Ah, mas no Rio de Janeiro está cheio de mato. Beleza, está cheio de mato. A gente tem que pensar que, na verdade, tem muita árvore, tem muito parque. Então, isso pode ter sido erróneo. Porra, a tecnologia aprende, né? Ela se aprende, né? A própria inteligência artificial aprende com os eus e reconstrói melhor. O cara muda o script e pronto. Já está tudo funcionando melhor. É assim que funciona. Na Argentina, eu tenho voado bastante. Está capada. Porra, está cuspida ali, entendeu? O negócio está perfeito. Porque lá é uma zona mais... A Argentina é concentrada em regiões, né? Em províncias. Você tem muitas construções. E depois mato, entendeu? O aeroporto de San Fernando. Eu pensei que o cara já tinha até cenário. Porque está muito perfeito. Claro, não tem as construções lá de dentro. Os logos dos lugares. O próprio Moron também está muito bonito. Enfim. São 1.5 pentabytes. Ou seja, de dados. 10 gigabytes por segundo de processamento. Em milhares de máquinas virtuais. Utilizados no Microsoft Azure. No Azure. Falando mais abrasileirado. Porra, cara. Eu vejo os caras lá no... Fanboy, né? Fanboy, cara. Porque eu já baixei a bola. Realmente, uma vez que a gente começa a viver o negócio. A gente... Uau! Olha isso aqui, cara. Eu estava fazendo um voo. Três dias atrás. Justamente eu saí da Alemanha. Eu saí da Alemanha. FSA Econômica. Um tutorialzinho que eu fiz. Naquele dia mesmo do tutorial. É um voo que eu fiz da Alemanha para... Eu não me lembro para onde foi. Mas foi na Alemanha para outro país. Na Europa é tudo pequeno. Então, é rápido. Aí estava assim. Um céu bem... Era amanhecer. Amanhecer. Um céu bem coberto. Chuva. Aí decolei. Pau. Chamou uma olhadinha. Bonitinho. Decolhei. Aí ele entrou em formações. Aí saiu daquelas formações. Tinha uma camada de nuvem. Outra camada de nuvem. O sol entre essas camadas de nuvem. Saindo aquele amarelão cuspido nas nuvens. Em cima, mais claro. Embaixo... Ou seja, aqui tinha... Onde estava mais próximo do sol, mais claro. Com um degradê de iluminação. E do outro lado, cebês. Assim, relâmpagos. Com relâmpagos, né? Trovões e tudo mais. Mas é aquele branco do... Refuzilando, né? Nas nuvens. Negócio assim... Surreal. E a turbulência pegando ali, né? Turbulência no avião, você pega diferente no mar, nas montanhas e na cidade. É incrível. Que eu voei na Argentina e tive a experiência de vivenciar isso. Porque existem zonas de turbulência. Quando você está voando sobre a cidade a uma. Quando você está voando perto de campos arejados, é outra. E quando você está voando perto de montanhas, você sofre influência dos ventos. Está tudo um simulador. Então, assim... É... É um simulador, realmente, para se bater palmas. Os autopilots não estão funcionando. Os aeronaves, aí, o A32747, ainda são invoáveis. Tá? A não ser que você goste de voar na mão, né? Piloto raiz. Mas... O que esses caras fizeram... É assim... É... É... Eles conseguiram... Eu me lembro do lançamento do iPhone. Quando o Steve Jobs entrou lá em 2007. E mostrou o primeiro Internet Communicator, Mobile Phone e... Internet... É... E... E iPod. Né? Que todo mundo ficou de cara... Puta que pariu. Olha só isso. Entendeu? Claro, hoje... Eu prefiro o meu telefone Android ao iPhone. Tá? Eu prefiro. É a minha opinião. Tá? Não vamos falar sobre marcas aqui, nem fanboysismo por marca. Mas... Foi a evolução naquele momento. Eu acho que a Microsoft chegou a esse patamar no que se diz simulador de voo. Tá? Porque hoje você pode pegar um X-Plane, pode pegar um PriPé 3D ou um próprio FSx para comparar. E aí, se você tivesse evoluções exponenciais no gráfico desses simuladores, não chegaria ao mínimo desse aqui. E o pior de tudo, rodando com melhores FPS do que o próprio tecnologia que existe hoje. E aí? Como é que você explica isso? É foda. Batei de palma de pé. Agora, assim, né? Eu acho que o X-Plane ainda tem uma longa vida. Porque ainda faltam muitas coisas para o Flight Simulator ficar legal. Aviões. A PMDB já falou que no início do ano que vem já deve ter alguma coisa. Então, no início do ano que vem, faltam alguns meses. Talvez. Outras empresas também já falaram. Então, quer dizer, tem empresas que fizeram pro X-Plane aviões e já estão... Big Tires, por exemplo. Já estão falando. Pode baixar de graça. Lá para quem for no Flight Simulator 2020 com o próprio X-Plane. Então, você já tira. Vai sair muita coisa bacana. Eu acho que está sendo super maneira a experiência. Eu estou doido? Realmente que me liberem, saquem, tirem o URIG. A liberação eu já tive, já confirmaram. Mas ainda não posso. Porque ainda estou sobre a NDA Guidelines. Que é justamente o termo inicial aí. Tá, pessoal? Essa imagem aqui, todo mundo já cansou de ver. Então, não vai ter problema. Mas é incrível. Eu acho que... A gente vai fazer outros vídeos falando sobre o Flight Simulator até o dia 18. Se me liberar, eu já vou fazer gameplay. A gente vai fazer plano de voo. Vamos analisar cada ponto do simulador. Tá? Para poder... Justamente, planejamento de voo, meteorologia, como se comporta. A diferença entre resoluções, tutoriais, como integrar no Little Nav Map. Muita gente veio me perguntar. Então, assim, a gente vai trabalhar cada pedacinho bem trabalhado. Até o dia 18 você já tem uma infraestrutura de conhecimento sobre o simulador. Eu quero também fazer um vídeo sobre versões do simulador. Para explicar bem isso. Tá, pessoal? Mas, enfim. Esse vídeo fica por aqui. Já tem 18 minutos. Praticamente, eu não vou cortar, não vou editar, não vou fazer nada. Vou jogar assim mesmo na internet. Porque é tempo corrido. São 1h52 da tarde agora. Então, tem que correr, porque 2 horas já tem cliente. Valeu, pessoal. Curte. Vira membro do canal. Se quiser ajudar o canal. Tá simulando isso aqui. Agradece. Realmente, a gente aplica tudo. Tá chegando o meu TrackR. Eu quero falar para vocês, mostrando o Flight Simulator novo, o TrackR funcionando. Tá? Enfim, depois eu vou ainda investir num VR. Tá? Porque o Flight Simulator já anunciou o VR. Então, quer dizer, vai ser bem interessante a gente poder abordar. Tirar conclusões de optimização para unidades com VR. Né? Ou seja, como tirar o melhor proveito. E daí vai, né, pessoal? É isso. Tá? Valeu? Se inscreve, dá joinha. Compartilha nas redes sociais. Vamos que vamos. Até o próximo vídeo. E... Fuiiii! Fuiiii! Fuiiii!